Quando a epidemia se estabelece no estado do Rio Grande do Sul, os estudantes, os professores e os técnicos dos Centros de Ciências Computacionais se unem no que nós denominamos de Frente iTech Corona. O objetivo dessa frente é reunir o conhecimento na área de ciências exatas, engenharias e computação para desenvolver engenhos e tecnologias que pudessem auxiliar no enfrentamento à crise. Nós tivemos vários times, temos vários times trabalhando no iTech Corona, dentre eles o time de equipamento, que desenvolve equipamentos tanto de proteção individual como equipamentos de higienização. Temos também uma frente de software que desenvolve, então, ferramentas de apoio, por exemplo, ao e-commerce, onde se desenvolveu, se disponibilizou ferramentas para o comércio eletrônico para os nossos empreendedores locais e comércios pequenos da região. O C3 também atuou no desenvolvimento de um grande portal de serviços junto com a Prefeitura de Rio Grande, onde os serviços associados ao coronavírus são disponibilizados de serviços via internet. E, finalmente, numa frente que se denomina Frente Analíticas, onde nós temos nossos cientistas de dados trabalhando no desenvolvimento de modelos, no entendimento do fenômeno, através da utilização de simulação computacional. Os conhecimentos utilizados, eles estão ligados aos nossos programas de pós-graduação, que o C3 participa, bem como aos nossos cursos de graduação, com os nossos estudantes participando ativamente das frentes.